O solo é precioso. O solo é algo singular. Claro, vivemos nele. Ele é fértil e nele crescem produtos maravilhosos. Solos férteis colocam a comida nos nossos pratos. Mas os pratos são cada vez mais e o número crescente de pessoas quer comer carne. E uma parte daquilo que antigamente acabava nos nossos pratos, hoje em dia vai parar em nossos tanques de combustível. E isso requer mais solos férteis. Solos produtivos são cada vez mais escassos. Enquanto em 1960 ainda havia quase meio hectare de terras de cultivo para cada pessoa no mundo, em 2020 ficará sobrando apenas um terço disto. Por isso estão sendo usados cada vez mais solos impróprios. Não admira que o apossamento de terras vem aumentando. Solos férteis são preciosos. Mas em vez de os utilizarmos com prudência, tentamos extrair o máximo. A sobreexploração dos solos e o cultivo de terras impróprias têm um efeito desastroso, pois levam à sua degradação. Precisamos de solos saudáveis para produzir colheitas, mas também para captar e purificar a água. Os solos nos prestam importantes serviços ecossistêmicos. Terras degradadas nos tornam vulneráveis. O uso insustentável de terras é, muitas vezes, o resultado de ignorância e às vezes nasce também da pobreza, que não deixa outra escolha às pessoas. A degradação das terras tem muitas causas. O desmatamento, sobrepastoreio, monoculturas, a salinização, o uso excessivo de fertilizantes e produtos químicos ou o cultivo em áreas com declive acentuado levam à erosão dos solos. A mudança climática altera o ciclo normal de secas e chuvas. A degradação dos solos, por sua vez, contribui para agravar a mudança climática, pois terras degradadas armazenam menos carbono. Mas por que isso é tão importante assim? Bem, porque 10 centímetros de solo levam 2 mil anos para se formar. E isso é muito tempo. O solo é praticamente um recurso não renovável, cujo desperdício nos custa caro. Um exemplo. O Niger perde por volta de 8% do seu produto interno bruto devido ao sobrepastoreio e à salinidade excessiva dos arrozais. A solução destes problemas, através da gestão sustentável das terras, contribuiria para poupar 2 terços destes custos. E também do ponto de vista global, a degradação dos solos custa caro. Já hoje ela custa a cada um de nós por volta de 70 dólares por ano, perfazendo mundialmente um total de 490 bilhões de dólares. A tudo isso ainda vem se somar os custos indiretos das catástrofes ambientais e humanitárias, como a escassez de água, a perda de colheitas e tempestades de poeira. E as consequências de tudo isso são danos à saúde, migração forçada, fome e, finalmente, o nascimento de conflitos. Mas como podemos impedir que isso continue assim? Em primeiro lugar, é importante ter consciência sobre o preço que teremos de pagar se não fizermos nada. Este custo é difícil de mensurar. Mas só se tivermos estes custos sempre em mente, seremos capazes de tomar as decisões certas. Temos de incluir no nosso cálculo o valor dos serviços dos solos e os custos da degradação das terras. Assim, torna-se óbvio que vamos ter de mudar o nosso modo de usar a terra. Foi exatamente por isso que lançamos a iniciativa Economics of Land Degradation, ou ELD, na abreviatura inglesa. Reunindo os cientistas, decisores da política e indústria e os usuários das terras no âmbito de uma iniciativa global, queremos aprender mais sobre o custo real da degradação dos solos. Qual é o preço da nossa inação? Quais seriam os potenciais benefícios dados são de práticas de gestão sustentável dos solos? O que há de ser feito? Urge acabar com a degradação dos solos. O custo real deve ser dado a conhecer e ser levado em consideração nos processos de decisão. A gestão sustentável dos solos não é gratuita, mas é a opção mais econômica no longo prazo. Ela é a única forma de preservar um dos recursos mais preciosos da humanidade, o maravilhoso e fértil solo. Legenda Adriana Zanotto